O gatilho mental da história. Eu não sei se você já percebeu isso, mas sempre que você for comprar, normalmente com uma camiseta, produtos assim do dia a dia, isso não acontece. Mas um carro, uma casa, produtos de alto valor agregado, uma coisa maior e tal, tende os vendedores mais inteligentes tendem a começar uma conversa com você através de uma história. Por quê? Porque a história conecta. A história conecta. Ela gira em torno, você vai tendo uma conexão com a pessoa, vai conversando. Então, eu dei um exemplo de uma história para vocês verem como que ela conecta. Por quê? Porque você queria saber o final da história, muito provavelmente. Você queria, nossa, que legal, o que está acontecendo? Como é que vai terminar essa história e tal, tal, tal? Então, você entra nesse clima, nesse clima da história. Então, gera uma conexão. Gera uma conexão. História. Então, primeiro gatilho mental. História. História. Olha, fiquem bastante atentos a isso. Se o vendedor começou a contar a história, é aquela velha história, né? É história para boi dormir, né? Então, começou a contar a historinha para boi dormir, fica ligeiro. Fica atento. Que pode ser que ele está aplicando um gatilho em você, talvez consciente, talvez até inconsciente, mas está gerando conexão.